Jair Bolsonaro tomou a decisão de demitir o ministro da educação, o Ricardo Vélez Rodrigues. O Palácio do Planalto concluiu que não dá mais para ter o MEC. No terceiro mês já caíram 12 pessoas, já teve seis recuos. O Vélez Rodrigues não tem comando sobre a pasta, não sabe o que está acontecendo. E isso está causando muito desgaste ao próprio governo e ao próprio presidente. Portanto, essa é uma informação quentinha, que eu acabei de receber da chamada Fonte Quente. Vélez Rodrigues é uma questão de tempo. Pode ser em horas, pode ser em dias, mas é para ser muito rapidamente. Ele não vai ficar no governo.